O melhor para a Barbarense que em 20 minutos faz dois gols. O primeiro com o Madinho Loiola. O segundo de Alahor é muito bonito. Assustado fica o Corinthians, que num raro momento de reação consegue uma bola na trave com o Ricardinho. No mais, é um festival de passes errados e sinais de um time cansado. Tá jogando pouco esse time, Amaral? Não assim, não tá jogando nada. O segundo tempo não é diferente. Em cobrança de falta, Emerson acerta a trave do goleiro Ney. A velha garra só em Gamarra. É dele o gol do Corinthians. Mas o jogo é da Barbarense. A cabeçada de Elson para na trave. Mas no livre acerta o travessão. No desespero, até Gamarra perde a paciência e a elegância. Empurra Maguinho e é expulso. A Barbarense se aproveita e Alex de Bico faz outro. 3 a 1. Revoltada a torcida, que não pode impedir a saída de todos os jogadores, pediu para que o técnico vá embora. É, normalmente sobra para o técnico. Isso é a cultura do nosso futebol. Os prejudicados, acho que é Corinthians e Palmeiras mesmo. Porque eu acho que você não pode ser campeão no Brasil. Porque eu acho que o pessoal acha que os atletas profissionais são máquinas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.